Oi pessoal tudo bem eu sou a doutora Keila médica infectologista e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre este pânico que tem ocorrido no Brasil com relação ao novo coronavírus o pânico longe de trazer benefícios ele pode trazer muitos malefícios à população como um todo ele pode levar por exemplo a problemas psicológicos na população pode levar a um uso inadequado de insumos que precisam ser gastos de forma mais eficaz como o fato de várias pessoas correrem atrás para comprar máscaras cirúrgicas para proteção sendo que não é uma indicação o uso dessas máscaras para proteção da população em geral como eu já expliquei em outro vídeo quanto problemas do ponto de vista econômico por exemplo a pessoa fica afastada do trabalho por mais tempo do que seria indicado ou até mesmo ficar afastada quando não há indicação deste afastamento bom o que sabemos sobre o novo coronavírus como o vírus respiratório ele é facilmente difundido na população nós temos já experiência de outros coronavírus da mesma família como o resfriado comum e temos casos mais importantes que já aconteceram na história da humanidade como o SARS que é a síndrome respiratória a aguda grave que é afetou muitos países em 2002 2003 bom o que a gente sabe até agora dos casos do novo coronavírus que temos visto a mortalidade desse vírus é cerca de 3 3,4 por cento ou seja a cada 100 pessoas que tem pessoas que tem a doença menos de 5 pessoas evolui para óbito isso de acordo ao que vimos na China é provavelmente quando é tivermos maior número de diagnósticos diagnosticarmos mais casos vamos vamos diagnosticar também muitos casos de pessoas com resfriado comum que na verdade foi ocasionado pelo novo coronavírus nesse caso essa taxa de mortalidade tende inclusive a abaixar claro nós não podemos ser negligentes com isso principalmente em populações mais vulneráveis como idosos e pessoas que têm problemas de saúde que abaixam a imunidade como pessoas portadoras do vírus HIV pessoas que fazem tratamento que abaixam a imunidade como no caso de quimioterapia doenças reumatológicas e etc bom para esses casos os cuidados precisam ser redobrados mas de novo o pânico não irá nos ajudar muito pelo contrário nós precisamos ser assertivos para poder fazer as medidas mais eficazes com relação à prevenção desse vírus